Oi galerinha, estamos passando aqui por cima da ponte do Rio Tocantins Chegando já quase em Palmas, Porto Nacional Hoje dia 31 de março de 2015 Só meio dia e 15 Ponte Presidente Fernando Henrique Uma ponte é grande Ninguém tem mais o 10 do Rio Grande Show de bola Não me engano, muita água, muita água E mar de grande Aqui é a TO 080 Estamos passando por cima do Rio Estamos no estado de Tocantins Esse meu amigo vai estar me esperando ali Humberto do outro lado Antes que vai me levar no cliente Bacana, bonito o Rio No meio desse sertãozão Não é à toa que fizeram essa cidade para cá Baita do Rio desse É registrado então galera Estamos aqui no estado de Tocantins Chegando próximo a cidade de Palmas Que é a capital né, Tocantins Muito bonito aqui Uma ponte muito grande Uma ponte muito grande Uma ponte muito grande Um abraço pra minha amiga Dayane Que não sai daqui Não sei se ela mudou pra cá Vem lá de Goiânia Vem pra cá Você vai estar postando as coisas aqui De Palmas Muito bonito Um cara maravilhoso Não pode ultrapassar Em cima de ponto E o cara vai ultrapassar Eita que coisa Passou em cima ainda A velocidade da rodovia Falou galera Fica aí um abraço pra vocês Deixar registrada aí a cidade Um abraço pra toda a galera aí de Tocantins, de Palmas Pessoal lá de Imperatriz Maranhão, Piauí Toda a região aí Meu amigo Giovano Que é lá de Terazina também Um abraço Uma hora eu vou conhecer ele também Já registrada aí Peço tão lindo bonito Esse deve dar peixe Que não acaba nunca O ser humano não poluir tudo Um dia tá virado aí Um corre no zinho Esperamos que não Não é mais Não é mais Não é mais Tem praia aqui, rapaz Nossa, praia bonita Praia de rio Futebol Vamos ver se conseguimos descarregar hoje ainda Descarregar hoje, amanhã Vira pra trás Bonito lugar, muito bonito Conhecer aqui esse lado do canal Futebol Isso aí vai virar uma grande cidade do futuramento Sem dar os prédios O ser humano tem a tendência a evoluir próximo a rios Mostra de rios Porque lá não tem rios De forma a grandes cidades Que não vai deixar de forma uma grande cidade aqui Olha só, tem um restaurante na beira da água Muito bacana Mais uma vazante aqui Agora eu vou parar pra achar o endereço Jogar no GPS Vamos ver se meu amigo tá por aí Se não tiver, não precisa de GPS Se não tiver, vou ter que caçar o lugarzinho aí Passamos a ponte Passamos a ponte Alô galera, até depois Tchau 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 Tchau